Fechando a mala mais uma vez para mais um fim de semana de coberturas em loco aqui de jogos na Inglaterra para os canais ESPN. Já estou pronto para pegar o trem. E você, Nathalie? É a vida no trem, né, João? Também estou com mochila nas costas, tripé, câmera, deixando essa bela cidade que é Londres, rumo ao norte da Inglaterra, porque eu vou para uma cidade que eu sei que você também gosta, que também é uma bela cidade. Vou para a Liverpool acompanhar o líder da Premier League. Quatro jogos, quatro vitórias até aqui. O Liverpool joga em Anfield com o seu trio de frente, com o Roberto Firmino, que está arrebentando nesse começo de temporada. jogando muito, elogiadíssimo aqui na Inglaterra, o Firmino. E eles enfrentam o Newcastle, que passa por um momento diferente desse, né? Um momento de uma certa resistência do seu torcedor, com um novo treinador, com o Steve Bruce, com um novo trabalho. Mas também tem a presença de um brasileiro, o Joe Ellington, que vem se adaptando muito bem à Premier League, vem agradando os torcedores nessas últimas partidas. Então vai ser um jogo muito bacana. No domingo eu volto aqui para Londres. Eu vou até o Watford, até o Vickery Road, para acompanhar a reestreia de Kiko Sanchez Flores. O Watford enfrenta o Arsenal, acabou de trocar de treinador. Então existe muita expectativa para ver se o Watford vai finalmente conseguir a sua primeira vitória nesta Premier League. Então, muitas atrações nesse final de semana para variar muito movimentado, né? Bom, eu estarei na cobertura do Manchester City, que viaja para o Carroll Road, estádio do Norwich, jogar lá contra esse time que subiu agora para a Premier League. Começou bem a vida na primeira divisão, mas claro, o mais badalado no momento para essa partida é o Manchester City, que chega forte depois dessa parada pela data FIFA. O Guardiola pode ficar com alguns jogadores treinando, como o Fernandinho, Agüero, Kyle Walker, Gabriel Jesus voltando de lesão e participando de alguns treinos. E os que atuaram pelas seleções, atuaram muito bem, se destacaram nessa parada pelas eliminatórias da Euro. Aí então, alguns destaques do Manchester City estão prontos para pegar o meu trem. Partiu, Nathalie? Lembrando, né, João, que nesse final de semana a gente também tem outro time de Manchester, o Manchester United, num grande confronto com o Leicester. O Leicester começou a Premier League muito bem, o time Vardy fazendo gol atrás de gol, o Manchester United ainda tentando se encontrar nessa temporada. Então promete essa partida, tá? Fica o convite, galera. Cobertura completa aqui da Inglaterra. Premier League, mais uma grande rodada pela frente nos canais ESPN, valeu?